Música Enquanto os discípulos de Maús contavam aos onze o que lhes tinha acontecido pelo caminho e como haviam reconhecido Jesus ao partir o pão, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse A paz esteja convosco. Ao ver assustados, Jesus lhes perguntou Por que estáis preocupados? Como viver esse evangelho no dia de hoje? Não é permitido para você viver na tristeza se você é discípulo de Jesus. Deus deu a você a vida física, encheu suas mãos de talentos e em Jesus conquistou para você a vida eterna que jamais, jamais terá fim. Pelos séculos eternos seremos felizes junto de Deus. A ressurreição de Jesus é garantia disso. A ressurreição de Jesus é garantia de Deus. 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 Obrigado.